Bom dia, lindezas! Bom dia, lindões! Quem tá aí comigo? Eu entrei de última hora. Quem tá aí vai me dando oi. Hoje é sexta-feira, dia 16 de março, 11 horas e 6 minutos. Eu sei que tem muita gente que nesse horário tá fazendo almoço, que tá fazendo um monte de coisa, mas como eu já vou fazer um bordado e vocês têm muita dúvida a respeito de bordado em sintético, eu resolvi entrar pra gente conversar, pra me mostrar pra vocês como eu vou fazer esse bordado, como que não prende sintético, Sam, mas vai ficar solto no bastidor, como que eu faço. E aí eu vim dividir com vocês. Bom dia, Eliana, Silvia, Dani Delins, que minha joinha rara. Leode, bom dia, querida! Sejam todas bem-vindas ao meu Ateliê Lindas Lindezas. Eu sou a Samy Lamedeiros e hoje, às 14 horas, teremos o projeto Ateliê de Rodinha. Deixa eu pegar. Está, inclusive, aberto. O Ateliê de Rodinha, gente, era pra ter feito já há quase uma semana, né? Vai bordar a minha mala sua, eu vou bordar amanhã, Dani. Oi, Darcy, oi, Débora, Lau. Ó, hoje é o dia que a gente vai fazer o Ateliê de Rodinha, que é esta mala, que pode ser mala de viagem, que pode ser mala de criança levar pra escola. E na frente, ó, tem esse bordado, tá vendo? Nesse caso aqui, eu usei o Matelassé original, que é o tecido verniz, ó, com costura, tá vendo? Ele vem assim pra gente. E hoje eu vou estar bordando, ó, Deixa eu separar aqui, ó. O cetim rosa bebê, que ele também é costurado, ó, ele já vem com uma espuma, já vem com TNT 40. E muita gente me chamando e falando a respeito de sintético, de bordado no sintético. E por conta disso eu falei assim, já que eu vou bordar, vamos dividir. Como diz a Dani, né, não vamos ser ostras, vamos dividir a pérola. Sejam todas bem-vindas. Gente, que saudade que eu tava de dar bom dia pra vocês. Adorava as nossas lives, às 9 horas da manhã, live com cafezinho, né? E agora, como eu só tô podendo fazer de tarde lives mais curtinhas, eu fico com saudade de dar bom dia pra vocês. Lembrando que agora eu abro a semana, segunda-feira às 14 horas, tem projetos divertidos comigo. E fecho a semana, na sexta-feira às 14 horas, live também pra vocês. Ou seja, vamos começar bem a semana e terminar bem a semana. Bom dia, o vivo na máquina doméstica. Marta, muita gente fala que costura. Eu acho que você tem que tomar cuidado, porque o vivo ele é plástico. Máquinas domésticas tem um monte de tipos de máquina doméstica. Ontem teve um post, ontem, antes de ontem, falando sobre máquinas. Gente, todo mundo vai defender a sua máquina querida, certo? Vamos começar por esse princípio. Eu tenho a minha vermelhinha, a minha Jack A4, que eu sou apaixonada. Eu não sei costurar mais em outra máquina, eu não sei costurar mais sem corte de linha, sem arremate inicial, final, sem costura programada. Eu me adaptei muito bem a esta máquina. Quando vem perguntar pra mim, Sam, qual máquina você indica? Eu sempre falo, teste a máquina. Porque vocês têm, assim, formas de costurar e eu tenho formas de costurar. Hoje, no mercado, o que eu acho, assim, a melhor marca para mim, Sam, na minha opinião, nos meus testes, vocês sabem dos meus critérios na hora de realizar teste, a Jack é a melhor marca. É a marca que tem o diferencial de fazer costura mista. Ou seja, ela costura do tricoline até o couro. Sam, se eu for costurar só couro, eu posso ir de Jack A4? Linda, eu vou falar pra você, coloca um transporte pesado na sua Jack A4. Ela vai costurar só couro. Se for costurar igual eu, costuro esporadicamente, eu costuro um tricoline um dia, no outro dia um sintético, no outro dia um couro, volto pro tricoline. Para mim, o transporte, o transporte pesado, mudar a característica da máquina, o transporte pesado, ia me limitar. Então, eu preferi deixar a máquina original. Porque eu tenho essa coisa, sabe? De costurar muitos tipos de materiais. Mas quem... Ah, todo mundo fala pra mim, assim, Sam, transporte duplo. Tudo agora é transporte duplo e transporte triplo, porque eu preciso, antes no artesanato, você falar que você tinha uma industrial, já era tipo, ó... Hoje em dia não, né? A gente quer transporte duplo, quer máquina de braço, quer máquina de coluna. Cada vez mais o artesanato, graças à internet, gente, tá querendo se modernizar. E são ferramentas. É legal, é útil. Eu sou super a favor de ferramentas, vocês sabem disso. Pra que que eu acho legal o transporte duplo? E se vocês repararem as características de quem costura com transporte duplo, vocês vão ver que tem isso. O transporte duplo, o que que é? Vamos falar de transporte. Simples, arrasta só o dentinho de baixo. Duplo é o calcador e o dentinho. E triplo é a agulha, o calcador e o dentinho. Então, vão ser três componentes. Que que esses componentes... Pra que que eles servem? Pra fazer a sincronia da camada de baixo, da camada do meio e da camada de cima do seu trabalho. Eu, Samela, estabilizo todos os meus trabalhos. Eu coloco cola, eu coloco dupla face, eu coloco clips, eu passo costura de contorno. Tem gente que acha que essa questão de estabilizar o material é perda de tempo. Me dá segurança. Então, eu faço. Então, eu não preciso de ter facilitadores, de ter transportes pra fazer a sincronia. Porque o meu material já vai tá estabilizado, entendeu? Então, a minha Jack A4 costura muito bem. Quem gosta de fazer a costura livre? O que que é a costura livre? Você pega, por exemplo, a parte do espelho e vem só encaixando a lateral. E você vai fazendo isso enquanto costura, sabe? Não clipa, não faz nada. Você vem só colocando e a máquina vai tracionando. Aí, nesses casos, os transportes ajudam. Por quê? Porque a máquina vai puxar embaixo e vai puxar em cima. Então, vai sincronizar essas duas camadas que estão soltas. Então, pra esse tipo de pessoa que costura desta forma, o transporte duplo e triplo é bem legal. É mais rápido costurar de forma livre? É, as grandes costureiras, nos grandes ateliês e confecções, é tudo costura livre. Pra mim, eu gosto da costura de segurança, eu gosto do estabilizador, eu gosto de fazer dessa forma. Eu me sinto segura. Então, pra mim, uma transporte simples é legal. Sam, mas você tinha uma Janome 2008, que é doméstica, e agora você só fala de industrial. Gente, a minha Janome 2008 já costurou, assim, praticamente, ela costura a mesma coisa que eu costuro na minha industrial. Por quê? Porque eu me adaptei à máquina, eu aprendi a usar a máquina, a regular a máquina. Eu sentia, pelo som dela, eu sentia o quê? Que a máquina, ela tava com ponto curto. Eu ia lá e passava um silicone e a máquina deslizava. Ah, eu sentia que a máquina tava travando. Eu ia lá e soltava um pouco o tensor da bobina, porque tinha muitas camadas. E a linha tava tensionada. E o que acontece? Não tinha como fazer direitinho o ponto. Então, é adaptação. Você pode ter uma pretinha da vovó, assim. Você pode ter uma máquina doméstica, você pode ter uma industrial de última linha. E se você não se adaptar, se você não mexer na máquina, se você não aprender a usar os tensores, a parte de sincronia de transporte, a parte de passagem de linha, você nunca vai explorar a sua máquina de forma total. A gente tem que perder o medo de mexer nas máquinas. Elas não vão morder, gente. Eu já desmontei a minha máquina inteira. Quem tá comigo sabe. Eu tinha muita dúvida da minha Jack A4, porque ela tem esse painel, tá vendo? E eu queria saber o que tinha atrás do painel. O que eu fiz? Eu tirei o painel pra ver. Porque é assim que a gente aprende. Óbvio, que o que eu faço? Quando eu vou desmontar, o que eu faço? Eu ligo a câmera e eu vou desmontando. Sobrou... Na hora de montar, eu vejo o vídeo. Então, eu sei qual parafusinha em cada lugar. Entendeu? Então, você tem que ter também uma ordem pra você não desregular a sua máquina inteira. E é muito tranquilo, gente. Máquina industrial é muito fácil de mexer. Hoje, tem a Sunsei, que vocês sabem que eu falo que é a irmã gêmea da marca Jack. É uma máquina muito, muito parecida. Ela tem uma leve diferença na maciez, na hora de costurar. Porém, é uma máquina tão boa quanto. A Jack tá no mercado há mais de um ano e nunca teve problema. Nunca teve recol, nunca teve assim... Ó, meu Deus! Então, é uma marca que eu indico. Eu tenho essa máquina há mais de um ano e nunca me deu problema. E eu dou suporte pra um monte de gente e nunca tive problema com a máquina. Quem quiser, quem... Ah, se eu não posso investir em uma Jack A4, mas eu quero uma máquina eletrônica. Vai pra Sunsei Q4. Então, é bem tranquilinho. Tá bom? Rosa, eu já desmontei minha máquina inteira. Eu queria saber o que tinha dentro da bomba de óleo. Como que era puxado o óleo, sabe? E eu desmontei pra ver como é que era. Então, gente, assim... A Sunsei é muito boa, gente. É muito boa a máquina. De tanto vocês falarem da transporte duplo, o Claudio Gaivota, vocês sabem que é meu super amigo e meu parceiro de máquinas industriais e domésticas. Ele vai mandar uma máquina, que é uma transporte duplo da Sunsei pra mim, pra que eu faça todos esses testes. Porque o que acontece? Às vezes eu vou lá na Star Máquina, na Rua São Caetano, e eu não consigo explorar a máquina ao máximo. Quando a máquina vem aqui pra casa, o que que eu faço? Eu vou desmembrar aquela máquina, porque eu tenho tempo pra isso. Então, ele vai mandar pra mim uma transporte duplo e eu vou fazer peças na Jack A4 e vou fazer na transporte duplo. E vocês vão ver como cada máquina responde. Eu acho que a melhor forma de tirar a dúvida de vocês, se vocês não podem testar, é fazendo esses comparativos. Então, teremos uma máquina Sunsei transporte duplo aqui no ateliê a partir da semana que vem, provavelmente. E aí vocês vão entender de forma mais visual o que a máquina é, como a máquina responde, qual é o som da máquina, o que é um transporte duplo, a questão dos calcadores, que tem muita gente que tem dúvida. Então, assim, vocês fiquem tranquilas. Vocês precisam de máquina industrial, precisam de doméstica, vocês sabem, é só chamar o Cláudio Gaivota. Ele aumentou a equipe dele pra dar mais suporte pra gente, pra ter respostas mais rápidas, que era uma coisa que vocês cobravam. Então, fiquem tranquila. Então, Silvia, a máquina de braço é uma máquina muito boa. Por que que eu não utilizo a máquina de braço igual vocês queriam? Vocês queriam, por exemplo, eu vou fazer hoje a mala, o ateliê de rodinho. Por que que eu não costuro na máquina de braço? Porque as pessoas, de me verem costurando na industrial, já tem limitação. Já olho e falo assim, hum, ah, eu não vou poder fazer, porque é uma industrial que ela tá usando. Então, se eu coloco a máquina de braço, aí que ninguém vai ficar aqui. A pessoa vai achar que ela precisa ter a máquina de braço. E eu quero mostrar que vocês conseguem costurar em qualquer coisa. Se uma máquina reta, sim, costura, óbvio que vai ser muito mais fácil se você tiver uma máquina de braço. Eu gosto muito da minha máquina de braço. A minha máquina de braço é uma sem-spection. Ela tem transporte triplo. Ela tem o controle de velocidade que o Claudio manda. Ela é super silenciosa. Porém, por conta desta limitação de público, digamos assim, eu não posso tá explorando ela de forma total. Então, eu vou gravando videozinhos quando eu uso ela. e vou postando pra vocês. Se eu fizer uma live inteira nela, aí já era, gente. Porque ninguém... De usar a industrial, a pessoa já entra. Olha a industrial e vai embora. Então, imagina se tiver uma de braço. Quem pode comprar, gente, é um ótimo investimento. Porque você vai ter uma máquina muito boa, muito silenciosa, muito fácil de operar. Tá? É uma coisa que eu sempre falo. A máquina... Eu tenho dúvida de criar uma bordadeira. Um custo alto pra mim que sou iniciante. Você trabalha com bordadeira? Qual você me indica? Marcela, eu amo bordadeira. Eu tenho, assim, bordadeiras. Eu já tive de todas as marcas possíveis bordadeira. Já tive da Janome, já testei a Elna. Tenho Brother hoje. Sou apaixonada pela Brother. É questão... Por que eu gosto e eu indico a Brother? Porque a Brother não dá problema. Não dá manutenção. Porque a Brother é fácil de operar. Porque é muito tranquilo. Ela é autodidática, sabe? Ela tem as questões do ponto de interrogação. Você aperta no ponto de interrogação. Ela te ensina como fazer passagem de linha, como fazer regular tensão, como fazer pra colocar um pendrive. Então, eu gosto muito. E se você pegar bordados idênticos, bordado na Janome, bordado na Elna e bordado na Brother, você vai ver uma diferença estética do ponto, tá? Não que vamos supor... Se a pessoa tem uma Brother e a pessoa não sabe por uma entretela, a pessoa não entende como passa uma linha, óbvio que o bordado não vai ficar tão perfeito. Então, o que eu falo? Eu coloquei um bordado na Janome, eu, Samyla, coloquei na Elna, e eu coloquei na Brother. Ou seja, eu passei a linha da forma perfeita, do jeito certinho, igual em todas. E a diferença estética, o resultado final, foi que a Brother tem um bordado mais limpo, esteticamente mais bonito, mais plano. Então, por isso, eu gosto da marca Brother e eu indico a marca Brother. Todo mundo fala assim, Samy, quando eu vou comprar uma bordadeira, que bordadeira que eu compro? Primeira coisa que você tem que saber, o que você vai fazer com a bordadeira? E segundo, qual o valor, qual o seu bolso pra investir numa bordadeira? Não adianta eu falar pra vocês, gente, vai numa NQ 1400, que agora virou BP 1430, que você vai ser feliz e você fala pra mim, Samy, eu não tenho 4 mil, 4 mil e pouco pra investir. Eu quero começar em um valor menor. Então, assim, veja o seu bolso, veja a sua necessidade, e aí você compra. Eu comecei com uma Janome 200Z, que é uma das máquinas mais simples, bastidor 14x14. Eu mal conseguia desenvolver os meus trabalhos, mas eu fui muito feliz com ela. Chegou num ponto que eu não conseguia trabalhar com ela, porque ela me limitava. Eu queria fazer um bordado amplo, e ela não me permitia. E aí eu troquei, fui pra PE 770, que tem um bastidor de 18x13. Desenvolvi em cima dela. Começou a me limitar. Eu queria fazer bordado em frente de bolsa, eu queria fazer amplos bordados. Aí eu falei, eu quero um bastidor maior. E fui pra NQ 1400. Qual a diferença? A Brother tem 3 máquinas comerciais, digamos assim, que tá hoje no mercado, que são... que tá em alta no mercado. E eu classifico elas por bastidor. P, M e G. Forma de mexer, forma de montar bordado, é idêntico, gente. Você pode pegar o modelo P, M ou G, você vai usar da mesma forma. Todas tem tela em LCD, touchscreen colorido. A forma de passar a linha é praticamente igual. Os facilitadores são praticamente iguais. Uma tem um corte de linha a mais, a nova BP 1430, tem o interior dela todo reforçado pra bordar couro. Então, assim, são diferenças de... digamos assim, mínimas. Vamos falar da diferença importante da máquina. A diferença importante é o tamanho do bastidor. Você tem o modelo P, que é a P810. Ela tem um bastidor de 18 por 13. É um bastidor grande. É um bastidor muito bom. Hoje eu vou bordar pra vocês esta frente de mala, deste tamanho, essa mala, com o bastidor 18 por 13. Então, assim, não vai te limitar. Mas, Sam, eu quero fazer um bordado maior. Eu quero um bordado de 15 centímetros. Aí você vai pro modelo M, que é a BP 1430. É uma máquina que ela tem um bastidor de 26 centímetros de altura por 16 de largura. Já é um bastidor mais robusto, entendeu? Ah, eu quero a top de linha. Eu quero o modelo G. Você vai pra uma BP 2150 ou 2150. Alguma coisa assim. Eu acho que é 2105. é 2150, ó. Que ela tem o bastidor maior da Brother, que é o de 20 de altura, o de 30 de altura por 20 de largura. Diferenças em valor, né? Bolso. Vamos falar de bolso agora, tá? O modelo PE 810, ele tem um custo médio de 3 mil reais. Mais ou menos, tá, gente? O modelo BP, que é o modelo M, tem um valor de 4 mil reais, mais ou menos. E o modelo G, que é a BP 2150, tem um valor de mais ou menos 7 mil reais. Sam, mas você fala que você não indica esse modelo. Por que Sam, ela não indica? Porque eu acho que aumentou 4 centímetros na altura, 4 centímetros na largura, e aumentou 3 mil reais. Então, eu acho que foi um aumento pequeno de bastidor pra aumentar tanto o valor. Se eu tenho 7 mil reais pra investir, eu prefiro comprar o modelo P e o modelo M e pagar praticamente a mesma coisa que eu estaria comprando só uma máquina do modelo G. Então, isso é no meu ponto de vista, no meu bolso. Você tem, você quer investir? Investe. Mas, assim, eu preferia aqui ficar com o modelo M, que é o modelo que eu indico, que é a BP 1430. Ela tem o interior reforçado. Você pode bordar couro. Ela é silenciosa. Ela é uma máquina muito boa e ela tem o bastidor de 26, ó. Esse bastidor aqui é o de 18 por 13 da PE. E esse bastidor aqui é o de 26 por 16. Ó a diferença que ele tem. E ele aumentou praticamente mil reais de um modelo, do modelo P pro modelo M. Então, é um valor que não é tão grande, que você tem como se adequar. Por isso que eu indico o modelo M. Você consegue fazer frente de bolsa, frente de mala. Você tem um espaço maior pra você desenvolver, pra você criar. Tá bom? A PE, todas elas, gente. PE 810L é boa. A BP 1430 é boa. A BP 2150 é boa. Todas são muito boas. A diferença dela é o tamanho do bastidor. É igual na hora que a gente vai comprar a base de corte. A gente não tem a base? De 30 por 45? De 45 por 60? De 60 por 90? É a mesma coisa. É a área que você tem pra trabalhar, pra soltar a sua criatividade. Eu falo que o modelo M é um modelo que você vai ter para todo o sempre. Porque é um modelo que ele não te restringe. Então, você vai comprar ela e ela vai ficar pra sempre no seu ateliê. Pela qualidade da marca Brother e pelo espaço muito bom. Se você compra, igual eu já tive, um modelo com bastidor 14 por 14, você vai ficar pulando de bordadeira. E toda vez que você compra, na hora que você vai vender, você tira, você perde dinheiro naquela venda. Então, se você puder, puder, tá gente? Se estiver dentro do seu bolso, vá para o modelo definitivo, que é a BP 1430. Se você não pode, começa com uma PE. Mas eu te garanto que quando você estiver daqui a um ano, por exemplo, você já está desenvolvendo seis meses, um ano, você vai sentir a necessidade de um bastidor maior. E aí, você vai ter que vender a sua máquina e comprar uma máquina nova e você perdeu dinheiro e restringiu o seu trabalho. Principalmente, se você vende para fora, você vai sentir que você deixou de ganhar porque você não tinha área de bordado para trabalhar em cima daquilo. Sérgio, você explicou como regular o balancinho em uma live. Você poderia dizer qual foi? Comprei o balancinho e ainda não sei regular. O balancinho, gente, é muito fácil. Balancinho também lá da Starmac, tá? Do meu parceiro Cláudio Gaivota. Esse balancinho é o Cardenas 100. Foi um modelo desenvolvido para o artesanato. Ele vem com esta graduação de pressão. Como você regula? Você solta toda a pressão, ó, toda a pressão. Você fecha o seu balancinho. Quando você fechar, você aperta toda a pressão aqui. Pera aí. Até o zero. Ó, tá vendo? Toda a pressão até o zero. Aqui tem uma matriz de ilhós número 3 com acabamento duplo. Quando você abrir, ele vai estar com a pressão regulada. Aí eu fui e troquei aqui a minha matriz. Vou colocar outra matriz. Você vai fazer o quê? A mesma coisa. Solta toda a pressão. Toda vez que você trocar a sua matriz, você vai ter que fazer essa regulagem. Solta a pressão. Soltou? Fecha, fechou, aperta até chegar no zero aqui, até chegar no final. Dessa forma, você vai graduar a sua pressão. Por que que este balancinho é bem legal? Porque tem a graduação em números e você consegue conhecer. E lá na Starmac, você tem, ó, o suporte de fixar o balancinho, que é esse suporte aqui, ó, pra você não furar a sua mesa. Então, você tem essa facilidade. As matrizes são universais. Você pode usar qualquer matriz de qualquer marca, em qualquer marca de balancinho. Pode ser cardenas, pode ser aquele, como é que é o nome? Graziano. Pode ser qualquer marca. Matriz é universal. Eu comprei uma matriz, mas a minha matriz, ó, fica assim. Ela não parafusa até o final. Algumas matrizes, o que acontece? Ela tem este parafuso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Como se fosse um parafuso, todo o negocinho pra você encaixar. Às vezes é alto. Então, quando você parafusa tudo, ele fica um pouquinho mostrando. Isso não interfere no uso do balancinho, tá bom? Se você comprou um, e, por exemplo, ele tá ficando, ó, mas ele não tá tendo espaço aqui pra você encaixar a sua peça, por exemplo, o que que você faz? Você leva até uma serralheria e manda cortar a rosca. Manda diminuir um centímetro, por exemplo, da rosca. E aí você volta com a sua rosca, com a matriz, com a rosca cortada, e aí você coloca ele lá, bonitinho, e pronto. E não esqueça, gente, que esta semana tá tendo a questão do dia do consumidor. Na LN Acessórios, o Leandro, ele estendeu. Então, assim, tem kits montados, bordadeiros, cancante, cancante, máquina doméstica. Se vocês precisarem, chame o Leandro, da LN Acessórios. Tem ótimos valores de brother e de plotter www.lnacessórios.com E o Claudio também tá fazendo promoção. Você comprando qualquer máquina, ele pega e vai enviar pra você um balancinho. E ele tem na cor rosa, amarelo e vermelho, tá? Aí ele manda um balancinho. E se você quiser, eu já indico que você compre também, ó, o suporte pra fixar, que é bem legal, tá bom? Bem fácil regular, não tem problema. Gente, eu saio falando de tudo, né? Nas minhas lives. Vocês sabem que eu não tenho muito... Fez a pergunta, vamos responder. Se tem a dúvida, põe que a gente desenvolve, desenrola essa dúvida. Não vamos guardar pérolas. Eu adorei isso que a Dani falou, gente. Ficou assim muito... Não vamos guardar... Não vamos ser ostras. Não guardemos as pérolas, né? Vamos dividir. Cadê? Gente, Quem tem brother, gente, quem tem bordadeira brother, é assim, é amor. A pessoa, quando ela testa brother, ela não muda de marca. Ah, vamos falar sobre agulhas de bordadeira, Mônica. Vamos sim. Muita gente falando, Sam, agulha 11 e agulha 14, que são as agulhas que eu indico pra você bordar tecido e bordar sintético. Quando mudar a agulha? Se você vai bordar um nome, você concorda que o desenho do nome é um desenho delicado, é um desenho que ele é fino? Se você coloca uma agulha 14, ela vai fazer buracos grandes e às vezes você não tem o contorno tão preciso. Então, por exemplo, eu vou usar uma grafia super desenhadinha, mas eu vou bordar um sintético. O que que eu recomendo? Usa agulha 11 e reduz a velocidade da sua máquina, porque ela vai bordar de forma mais delicada e você não vai ter como a agulha entortar. Por que que a gente muda a agulha? Seja na bordadeira, seja na industrial, seja na doméstica. Agulhas mais finas, elas são mais maleáveis, porque ela não tem tanto metal, tanta estrutura. Quando a gente trabalha com materiais mais grossos, por que que a gente coloca agulhas mais calibrosas, mais robustas? Porque vai ter mais metal ali e ela não vai entortar, ela não vai ter o problema de de repente entortar e bater na chapa da sua máquina ou de repente quebrar na hora que entortar ou pular ponto, porque ela não tá descendo até a laçadeira pra voltar. Então a gente só troca a agulha por questão de grossura de material para não entortar a sua agulha. Lembrando que a agulha tem vida útil. Não é pra usar agulha para todos sempre. A agulha tem vida útil. Você coloca ela, eu sempre uso uma agulha a cada dois trabalhos. A Pathy, se eu não me engano, Pathy, você tá aí, minha linda? A Pathy troca a agulha toda quarta-feira, parece. Por quê? Ah, Sam, mas eu vou ficar gastando com a agulha? Eu prefiro gastar com a agulha do que passar uma costura no meu trabalho. Quando eu olhar, tem um monte de ponto saltado porque a agulha tá cega. Ou a agulha tá torta e não tá fazendo direito e tá picotando toda a chapa da minha máquina. Então, troque a sua agulha. Não espera ela enferrujar, entortar, quebrar pra trocar. Você tem que ter essa consciência. Tá? Você tem que pegar e fazer. Poxa, Kate, que pena, mas chama o Cláudio Gaivota da Starmac que ele pode enviar pra você também por transportadora. Lembrando, gente, que assim, correio é uma bosta, entendeu? Então, vamos... Tem muitas empresas que trabalham com transportadora. Por exemplo, a Personal Art é a única empresa que trabalha no setor de tecidos, de sintético. Então, a gente não fica refém do correio. A Starmac, do Cláudio Gaivota, também trabalha com transportadora. A LN Acessórios também. Quando eu vou pegar e fazer qualquer tipo de parceria, eu vejo isso. Porque, vamos supor, o correio tá em greve. E aí? Como é que fica seu pedido? Então, peça por transportadora. Principalmente o pessoal do Rio de Janeiro que tem problema com o correio. Não fica com o correio porque vai dar problema, vai chegar atrasado, não vai chegar ou vai extraviar. A transportadora é uma pessoa que a empresa liga e fala diretamente. O correio, não. O correio, ele tem uma tratativa fria. Ele não te ajuda, ele não te explica e ele é tão... O valor é praticamente igual à transportadora. Então, sempre que você comprar qualquer coisa, tem a opção de transportadora, vá de transportadora. Fica sempre muito mais fácil. sim, Flávia, transporte simples costura couro. Transporte simples, ela costura por quê? São máquinas que têm a força igual, transporte simples, duplo ou triplo. O que muda é que você não tem com um transporte simples o calcador puxando a parte de cima do seu trabalho e o dente de arraixo puxando a parte de baixo. Sam, eu não tenho. O que você vai fazer? Estabiliza. Passa uma cola, põe uma dupla face, coloca clipes. Então, se você não tem o calcador para arrastar, você vai fazer isso como de forma mecânica, com uma cola, com estabilizador. De nada, Roseli! Usando a máquina de braço? Já, Silvia, eu já fiz uma bolsa na máquina de braço, tá lá no meu canal do YouTube. Fala sobre a scan. Vanete, eu tô falando bastante sobre a scan nas segundas-feiras. Lá eu explico bem, eu abordo bastante como utilizar, como calibrar, como fazer teste. Então, de segunda-feira fica mais fácil, tá? Porque se não, se eu tiver que pegar a scan pra demonstrar, vai ficar um pouco longo. O tamanho da mala, só pra deixar adiantado, Natália, a mala vai depender do tamanho do seu carrinho. Eu trouxe aqui, ó, o ateliê de rodinha, eu usei este tipo de carrinho, tá vendo, ó? Ele só tem um fixador na parte de trás. Então, se eu quiser colocar aqui uma mala de 60 centímetros, por exemplo, eu coloco, porque ele não tem uma restrição de altura. no carrinho, por exemplo, da Personal, ó, da Personal Art, ele tem este limitador de altura, você tá vendo? Eu não tenho como fazer uma mala de 60 centímetros, porque eu preciso encaixar a minha mala aqui pra fixar na parte de cima da mala. Ou seja, vamos colocar aqui, ó, eu teria que fixar, em vez de fixar aqui, ó, eu ia fixar aqui em cima. Vou pôr pela frente porque eu acho que é mais fácil de vocês verem, ó. Eu teria que fixar em cima. Então, qual que pode ser a sua restrição de altura ou o seu carrinho? Nesse aqui da Personal, como que você vai fazer? Você pega a sua régua, coloca aqui, ó, a régua da base, ó, da base, tá vendo? Encostado aqui na base e leva até lá em cima, ó. A minha aqui tá dando 44 centímetros, ó. Tá faltando pouquinho, um centímetro pra 45. Só que eu vou costurar a mala. A mala eu vou perder meio centímetro em cima e meio centímetro embaixo. Então, eu cortei um espelho de 45 centímetros de altura. Pra quê? Pra servir aqui e a minha mala vai ficar encostada aqui, ó. Eu vou fixar aqui, ó, na parte de cima da minha mala. Então, por conta disso, a mala vai depender do tipo do seu carrinho. Eu hoje, na aula de hoje, eu vou utilizar a medida de 45 centímetros, 45 centímetros de altura por 35 centímetros de largura. Vai ser a minha mala. O ateliê de rodinha esse aqui, ó, eu fiz ele com 50 centímetros de altura por 35 de largura. Justamente por essa questão da restrição do carrinho. Val, vamos tirar as suas dúvidas sobre bordadeira. Sim, Gioran, tem diferença? Eu não compro muito por marca, tá? As minhas agulhas. A Jack, ela tem uma marca que ela indica que é esta marca aqui que eu não sei falar o nome dela, que é Gross Breckert, alguma coisa assim, ó. Tá vendo? A Jack, a marca Jack indica este tipo de agulha, que é a agulha que eu utilizo, já que eu gosto de coisas originais da máquina. Eu não mudo o dente de arraste, eu não mudo o calcador. Ferrari tem que ter calcador de Ferrari, não dá pra usar calcador. Você tem uma Ferrari e colocar um pneu de fusca, então deixa o seu calcador de doméstica na doméstica, usa o calcador de industrial na industrial, né? A gente tem que ter um bom senso na hora de fazer as coisas. Vou mostrar como diminuir. Ai, que bom, Alci. Eu falo bastante, gente, mas eu acho que é bastante coisa importante. Deide, agulha, marca de agulha não muda o calibre da agulha ou a característica da agulha. As bordadeiras tem marcas específicas que não são só Singer, que não são só Janome, que não são Orange, mas assim, use uma agulha que você sinta que ela é uma agulha firme, reta e alinhada. Tem que testar, mas não tem diferença na hora do uso. Se você tem uma boa agulha que pode ser, vamos supor, Janome, ela vai entrar na Brother, não tem problema nenhum. Bom dia, pessoas que estão chegando. Aí, a Paty troca agulha segunda de manhã e quarta ao final do dia, ou seja, duas vezes na semana. A agulha pula ponto, primeiro, ou porque ela é fina demais e ela tá entortando, ela não tá indo até a laçadeira pra pescar a sua linha, ou então porque ela está cega. Tá bom? Ah, e se você descalibrar também a sua laçadeira, o que é uma laçadeira? Ela faz isso, a laçadeira, e a agulha desce assim, e ela tem que estar totalmente sincronizada pra agulha descer, solta a linha aqui, aí a laçadeira pesca e volta e solta o laço. Se você desregula, como desregula uma laçadeira? Puxando o seu trabalho. Isso desregula a laçadeira. Então, você desregulou, o que vai acontecer? De repente, a agulha desceu aqui, a laçadeira tá só fazendo isso, ela não vai pescar a sua linha. Então, às vezes, por isso, você não fala assim, Sam, eu tô costurando, tô acelerando, a máquina não costura, porque a sua laçadeira desregulou. Tá bom? E tem como fazer e regular em casa? Tem, mas é uma questão muito técnica. Então, eu prefiro que você chame um técnico na sua casa pra ele regular do que eu te ensinar e, de repente, em vez de você regular a sua máquina, você prejudicar outra coisa. Correia é uma porcaria. Eu indico, deixa eu pegar aqui o nome da marca que eu uso que eu também não sei falar essa marca. Peraí. Cadê o trequinho da minha bordadeira? Daqui. Ah, é igual, é a mesma marca pra pessoa louca. Também eu uso essa daqui, Gross Backer, que é a mesma que a da Jack. Tá vendo? Depois eu escrevo pra vocês. As duas são dessa Gross Backer. Eu não sei como fala, gente, eu não vou pegar e tentar falar inglês aqui, né, porque uma colega já tentou e deu ruim pra ela. Quando devo trocar o óleo da minha F4? Qual óleo devo comprar? Óleo mineral, eu gosto muito da marca Singer porque é um óleo que ele tem uma viscosidade boa. Você troca o óleo a cada seis meses ou então quando o seu óleo estiver muito amarelo ou muito sujo. Sujo não é sujo de gordura, tá, gente? Sujo é com linha, com resto de coisas ali dentro. Por que que você troca se tiver resto de linha? Resto de linha faz mal pra óleo? Não, não faz. Mas você tem uma bomba de óleo. Aquela bomba, ela suga o óleo que tá ali naquela bandeja. Se tem um monte de linha, vai entrar a linha dentro da sua bomba de óleo e essa linha vai ficar dentro da sua máquina e pode gerar um travamento. Então, sempre mantenha o seu óleo limpo pra você não ter nenhum problema. Eu vou fazer a sangria da minha Jack A4 e eu vou mostrar pra vocês como faz a sangria. Sangria nada mais é que a troca do óleo. Eu vou ensinar como abre o parafuso o tip, coloca o reservatório, deixa escoar, vem com um pano limpo, não é detergente, não é bucha, não é nada disso, um paninho qualquer, sabe, uma malha qualquer. Passa ali no cárter, retira todos os tecidos, as linhas, as coisas, fecha o tip, coloca ali aquele imã do lado. Pra que que serve aquele imã? Pra captar alfinete, por exemplo, pro alfinete não furar a sua bomba de óleo. E aí você fechou o tip e colocou ali o seu imã, enche de óleo até a segunda marca e observa. Sam, a minha máquina tá vazando óleo por esse parafuso. Tira o seu parafuso, passa um vé da rosca, porque às vezes a rosca do seu parafuso pode ter uma imperfeição. Essas roscas, esses parafusos são fabricados em massa. Às vezes dá um problema. Só você vir com uma fitinha branca que você compra o material de construção, passa no parafuso, rosqueia ali e pronto. O óleo não pode vazar da máquina, tá? Você tem que acompanhar, mas não é pro seu óleo ficar diminuindo a quantidade, não é pra vazar. Esse óleo, ele tem que entrar na máquina pela bomba de óleo e descer pelos capilares. Capilares são aqueles fiozinhos, sabe? Branco, que fica solto. É pra isso que serve o óleo, mas eu vou mostrar. Adoro suas dicas. Tá fazendo um ponto, ponto embaixo. Me ajuda. Ele, Matos, me manda um vídeo no meu inbox que eu vejo o que está acontecendo. Com o vídeo eu consigo ajudar melhor, gente. Às vezes vocês falam assim, ah, está acontecendo tal problema. Eu não consigo visualizar o problema. Você manda o vídeo, tem um aula, a gente consegue ouvir o barulho da máquina, consegue ver o que está acontecendo, se é no direito, se é no avesso e consegue fazer a regulagem. Dá pra fazer a mala na máquina doméstica. Ai, a Paulinha viu, as meninas viram. Eu levei no dia que a gente fez um workshop. Como eu acho a bolsa que você... Eu vou colocar o link aqui, minha linda. Sâmina Medeia, transporte duplo, dá pra fazer quilting? Marcinha, dá pra fazer quilting, porém tem que ver se tem o... Eu acho que vai ter que tirar. Vamos ver. É dois calcadores. Você vai ter que tirar o calcador de trás e colocar só o calcador de quilting na frente. Eu acredito que seja assim. Deixa a minha máquina chegar, provavelmente semana que vem o Claudio já tá mandando. E aí eu testo pra ver se dá certo. Se der certo, eu te aviso. Eu sei que na transporte simples e eletrônica dá tranquilo. Porque pra quiltar, gente, esse negócio de máquina preparada pra quilting não existe, tá? A pretinha faz, a doméstica de plástico faz, a industrial eletrônica faz. Porque pra fazer quilting você só precisa de um calcador de quilting, coloca o seu ponto, a largura do ponto em zero e habilidade. Então o resto não tem muito isso, sabe? Vamos tirar isso da cabeça de preparada pra quilting. O quilting, o que você precisa de treino? Sincronizar a sua agulha com o movimento da sua mão pra ficar um ponto uniforme, um ponto bonito. Eu indico máquinas com direct drive. Por quê? Você tem controle da velocidade. Isso ajuda na hora de você fazer a sincronia, o que é bem legal. Aí está a cor, tá deixando louca. Preciso. Qual cor, minha linda? Gente, hoje tem aula, tá às 14 horas, eu entrei pra falar de bordado e tô aqui viajando. Onde compra esse carrinho? Marta, na Personal Art, www.personalarte.com.br. Máquinas domésticas, máquinas industriais, você encontra no www.zipermac.com.br. Tá lá do meu amigo Cláudio Gaivota. Eu, pra variar, não trouxe o telefone dele pra falar pra vocês, mas às 14 eu falo. Como posso fazer pra bordar? Vamos bordar no sintético e pra bordar no PVC sempre a agulha 11 e três camadas de entretela rasgável. Porque o PVC ele é maleável, ele não tem uma boa estrutura. Se você coloca uma agulha 14, você vai picotar seu PVC inteiro e vai rasgar. Então, vá de agulha 11, sempre sobreposto. O sintético não coloca em bastidor. O sintético coloca sobreposto. Porque senão você marca o seu sintético. Eu vou mostrar pra vocês agora. Estou com medo de estragar a minha máquina bordando. Não estraga. Eu já bordei em todas elas sintético e nunca estragou, não. Ela é maior e bate. Aí, as meninas que tem Singer falando. Então, gente, quem tem Singer usa agulha de Singer. Eu só tive Brother, Janome e Elna. Esses três tipos eu nunca vi diferença nas agulhas. Muito usando com o industrial. Como você pega... Ai, obrigada, Kate. Eu uso agulha Singer na máquina Brother e nunca tive problema com a máquina. Então, essas três marcas eu nunca tive problema. Eu sempre comprei a agulha que estava lá disponível e nunca tive problema, não. Essas agulhas, Renata, eu sei que o Leandro da LN Acessório vende agulha. Eu não sei se ele vende agulha, eu acho que só pra bordadeira ele vende agulha. Mas vai lá no site www.lnacessorios.com Oi, miga! É uma querida mesmo. Gente, eu adoro dividir, eu adoro ensinar. Troca de óleo. De seis em seis meses eu faço a troca de óleo. Eu, por uma questão tosca, tô há mais de seis meses, mas é muito importante porque, gente, é igual um carro. Você tem que ter isso na cabeça. Sam, você vai ficar olhando? Não, faz um adesivo, coloca na bancada da sua máquina. Sabe o que a gente faz com a troca de óleo do carro? Coloca a data que você trocou e coloca qual vai ser a próxima data. E assim você vai ter a sua máquina sempre bem lubrificada. Pra que serve o óleo na máquina? O óleo, assim como no nosso carro, ele serve pra deixar todas as peças funcionando de forma lubrificada. Vamos supor, tem ali a haste da agulha, ela passa por várias engrenagens. Se você deixa sem óleo seco, quando ela passar, ela vai aquecer aquela peça. Quando ela aquece, daí você desliga, aí ela esfria. Então, esse aquece e esfria, aquece e esfria, você pode pegar e trincar uma peça de metal. Então, sempre trabalhe com a máquina lubrificada. Máquinas lubrificadas não aquecem. Lembra quando eu comprei a minha jack lá atrás? Que eu falei pra vocês que a minha máquina tava aquecendo? Por quê? A bomba de óleo não puxava o óleo. A máquina trabalhava seca. Trabalhando seca, aqueceu, sai fumaça, aquece a máquina. Então, a máquina tem que trabalhar fria. Você pode trabalhar três horas, cinco horas o dia inteiro. Você tem que pôr a mão no cárter e tem que estar frio. Então, por isso que a troca do óleo é tão importante. Chama o Leandro que ele tem a troca. Ó, o telefone do Cláudio, gente, 3326-6662. Ou então, o WhatsApp e celular. 9537-38050. Lembrando, se você, como eu, ansiosa, que precisa de uma resposta urgente, ligue na loja. Ligue no 3326-6662 porque lá na loja vai ter uma pessoa na hora que você ligar ela vai te atender e vai tirar a sua dúvida. Se você tem um pouquinho mais de paciência, chame no WhatsApp e aí, assim que eles visualizarem e tiver uma pessoa capacitada ali visualizando pra responder a sua pergunta, às vezes a gente fala assim, Sam, visualizou e não respondeu. porque às vezes quem visualizou foi um vendedor e você tem uma pergunta técnica, então precisa que o técnico chegue pra esse técnico responder a sua pergunta. Então, por isso que às vezes só visualiza e não responde. Não tem porque a pessoa responder se ela não tem como responder da melhor forma possível. Então, tem uma dúvida urgente, liga na loja ou então chama no WhatsApp e espera. Gente, na Personal tem tudo, tem sintético, tem alguns PVCs, tem tecido especial, tem ferramenta, ferragem, tudo o que vocês precisarem. Precite não na dúvida de como bordar. Vamos bordar então, gente, que a gente já tirou bastante dúvida. Vamos lá. Troca de óleo é para a máquina industrial? É para a máquina industrial. Eu vou virar vocês pra vocês visualizarem a minha bancada e eu vou falar sobre o material que eu vou bordar e como eu bordo o material sintético. Vamos lá. Virando. Ó, minha bordadeira é o modelo antigo, tá, gente, de 2017. É a NQ1400Z. Toda máquina Brother, gente, tem uma característica que é muito importante de falar, que elas são autovolt. O que é um autovolt? Você enfia em qualquer tomada e ela se adapta à tensão da sua tomada. Tem máquinas que são monovolt, ou seja, ou 110 ou 220. Por exemplo, a Jack. Tem máquinas bivolt que você tem uma chavinha que você tem que trocar pra 110 ou pra 220 e tem as autovolt que você enfia na tomada e ela se vira. Vamos lá. Ó, como eu disse, tem dois tamanhos de bastidor. Aqui, de 16 por 26, tem o de 10 por 10 e tem o de 18 por 13 que é o que eu vou utilizar. Formato de bordado, gente. Todas as bordadeiras da Brother tem o formato PES. Se você tem outra bordadeira, baixa o bordado, vai lá no Emburde ou no PE Designer e troca a extensão de PE pra JTF que é da Janome ou pro formato da Elna ou pro formato da Singer. Você não perde o bordado só porque ele tá num formato estranho. Você transforma nos programas. Ó, vou utilizar este bastidor e vou bordar aqui, ó, um tecido sintético 08. Esse daqui é o tecido cetim. Tá vendo? Ele é um tecido liso. Ele tem uma ranhura, mas é muito leve. É o tecido cetim. Você compra lá na Personal Art por matelassé original. Ele já vem com esse matelassé pronto, tá, gente? Ele já vem estruturado em uma espuma 050 e em um TNT 040. Eu sempre indico. Quer fazer um matelassé, gente? Põe um TNT pra não estragar a sua manta ou a sua espuma e o TNT ajuda a estabilizar também. Já vem assim, ó, costurado com linha Nylon 60, perfeitinho desse jeito. O que que eu vou fazer no meu tecido? Eu vou pegar aqui, ó, e ver os meios do meu tecido sintético. Fazer um pique aqui na parte de cima. A minha tesoura Comfort desapareceu depois do dia lá do treinamento. Então, eu vou pegar aqui uma outra tesourinha. Ó, aqui dá pra vocês verem, ó. É o tecido sintético fundo de malha de algodão espuma 050 e TNT. Eu vou fazer aqui os quatro piques. Sempre trabalhe com piques, tá, gente? Sempre centralize a peça. É muito importante você ter uma peça bem marcada, um bordado ou então um fechamento de peça totalmente equilibrado. Então, os piques são importantes. Tome este hábito, tá, e já deixa toda marcada. Essa peça já tá estruturada, certo? Já tem aqui uma espuma, já tem aqui um TNT. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma entretela rasgável. Essa entretela rasgável aqui, ó, é da Fiorella Gramatura 80. Por que chama entretela rasgável? Porque ela rasga depois do bordado. ela borda. Quando você tira o bordado, ela tá toda picotada e você tira o excesso. Eu só vou colocar uma camada. Por quê? Porque o meu tecido já é estruturado. Tecidos que não são estruturados, como, de repente, só um 08, um sintético 08, ou só um PVC, você coloca de duas a três camadas. Sã, mas é um absurdo. Pra que tantas camadas? Pra estabilizar o seu ponto. Um ponto que tem a entretela embaixo, ele fica estável e bem desenhado. Um ponto que ele não tem estrutura, ele vai ficar solto, ele vai ficar sem contorno bonito. Ó, só você coloca a entretela aqui, bonitinha, prende e aperta o parafuso aqui, tá bom? Aí vai ficar assim, ó. Tipo pandeiro, ó, bate e ouve o barulho, ó. Tem que ficar esticado, tá bom, gente? Não é pra ficar tudo molenga, não. Ó, o que que eu vou fazer? Na, no seu bastidor tem essas marcas, ó. Tá vendo, ó? Marcas centrais. Aqui e aqui. Eu pego uma linha da minha base, uma linha vertical e uma linha horizontal da minha base. Coloco aqui, ó, e como a entretela ela é fina, ela é quase que transparente, eu consigo visualizar, deixa eu tentar trazer vocês bem de pertinho, ó. Você consegue visualizar, ó. Tá vendo, ó? Linha centralizada e linha centralizada, ó. O meu bastidor, então, está centralizado. O que que eu vou fazer? Você pode vir com uma dupla face, pega a sua dupla face, ó, bonitinha, aqui, e coloca uns pedacinhos. Aqui em cima, aqui embaixo. Quatro pedacinhos, só pra estabilizar. Sam, você sempre põe? Não, eu só coloco o meu tecido, seguro ele e levo pra máquina e dá certo. Mas, se você tiver medo, a dupla face ajuda bastante a estabilizar. Vou tirar aqui, ó, a proteção da minha dupla face. Aí, é nessas horas que eu queria ter as unhas da Dani Delinsky, porque não solta e a pessoa come a unha até não poder mais. vou tirar aqui. Solta, filho. Soltando. Peraí, gente, que aqui tem que soltar. Ó, vou soltar, vou centralizar novamente, ó. Eu sei que aqui é a minha linha e eu sei que aqui é a minha linha. Peraí que eu não tô vendo os comentários, tá, gente? Lá, o que que eu vou fazer? Eu tenho que saber qual é a posição que tá o meu bordado. O meu bordado vai bordar assim, ó, personal, arte, neste sentido. Então, eu tenho que colocar a parte de cima pra lá. Deixa eu pegar aqui a régua e ver onde é a parte de cima pra não fazer caquinha. Aqui tem 35, 35 por 35. Então, eu não tenho lá de cima nem de baixo. Tá quadrado. O que que eu vou fazer, ó? Eu pego esta linha e vou colocar aqui pique no pique. Ó, pique lá em cima, pique aqui embaixo e eu vou ver qual é a linha daqui. Esta é a minha linha. Aqui, bonitinho. Deixa eu fazer assim que eu acho que dá pra vocês visualizarem melhor. Cadê a minha fita crepe? Pra vocês e pra mim também. Ó, deixa eu pegar a fita crepe aqui. Vou pôr aqui a fita crepe pra saber que é essa linha, né? Porque tem um monte de linha aqui nessa base. Aqui, é essa linha aqui, fio. Aqui, centraliza pra lá, bonitinho. Aqui é essa linha. E é essa linha aqui de cima. Pronto. Agora eu vou pegar aqui o meu material. Sim. E eu vou colocar aqui sabendo quais são as linhas. Essa aqui tá centralizada, aquela ali tá centralizada e essa aqui também. Aqui, aqui e aqui. Centralizou. prontinho. Prontinho. Tá fixo aqui o meu tecido. Tá vendo? Tem o gabarito que vem junto, linda, mas como aqui eu tô trabalhando com um pedaço bem grande, não tem como eu pôr o gabarito aqui pra saber. Porque o pedaço é grande, então por isso eu uso como gabarito a minha base de corte. E aí, ó, eu tenho aqui, ó, você vem e centraliza aqui na linha, centraliza aqui nessa linha, na parte de cima e na parte de baixo. Certo? Centralizei. Vou agora pra minha máquina. Essa daqui é a minha máquina, já tá ligada na tomada. já coloquei o meu bordado no meu pendrive incrível, top lindo, maravilhoso, lá da LN. Sam, qual a linha que você usa pra bordar? Eu gosto muito, gente, da linha da marca Lumina Seta, que é uma linha trilobal, ou seja, são três fios enrolados que tem esse aspecto bem brilhante. Você pode achar ele assim, nesse tubo bem grandão, ou você pode achar assim, ó, nesse tubo de mil metros, que é um tubo pequenininho. Também da Lumina Seta. Qual é a marca que eu mais gosto? É a linha Madeira, que é esta linha aqui, ó, gente. É a melhor marca, eu acho, de linha para bordado, é a marca Madeira. Ela é muito bonita, ela tem cores muito vivas e vibrantes, tá? É perfeito. Velho, tem vários, tem pendrive de tesourinha, tem de máquina, assim, é muito lindo. Ó, vou trazer minha máquina pra cá, vou colocar o pendrive aqui, e ela aciona. Deixa eu abaixar pra vocês visualizarem a máquina de frente. Pronto. A tela é uma tela de LCD colorida, touchscreen. Toda máquina Brother, ela tem a questão de centralização do carro, então ela vai falar, o carro de unidade de bordado irá se mover, mantenha as mãos longe do carro. É por isso que eu falo, gente, ela diz o que ela tá fazendo. Vende, o Leandro vende, é só acessar lá www.lnacessorios.com que o Leandro vende, são três modelos de pendrive, os meus chegam essa semana. Ó, quando ela centraliza, ela move esse carro aqui, ó, é igual a escancante, ela move também pra centralizar. Vem aqui, deixa eu trazer bem pertinho, ó. Ó, tem o ponto de interrogação, o que que é o ponto de interrogação? Ela fala pra você como passar a linha, como encher bobina, como colocar a linha na bobina, como trocar a agulha, como soltar o carro, como prender o carro e como trocar o calcador da sua máquina. Você aperta e ele vai falar o passo a passo. Você vai passando pra frente, ó, e fazendo, né, e aí você aprende como utilizar a sua máquina. Onde que você vê velocidade, ó, na cartinha, tá vendo aqui, ó, que é a configuração da sua máquina. Deixa eu sair daqui, cartinha com configuração, você tem aqui, ó, o tamanho do bastidor, 26 por 16, 18 por 13, ou então o 10 por 10, 18 por 10, cadê, 15 por 15 e 10 por 10. Ele tem todos os tamanhos que a Brother utiliza, ele dá pra você a opção. Se você coloca 10 por 10 e coloca um bordado 18 por, por exemplo, 18 por 13, ele vai falar que o bastidor está errado. Aí você vem aqui e muda o seu bastidor, tá bom? Vou colocar o meu aqui, 18 por 13. tá vendo que aqui em cima, ó, tem uma página de 7, o que que você vai fazer? Você vem aqui e passa duas páginas de 7. Ele vai falar o formato, aqui o formato do meu bordado e aqui a velocidade da minha máquina. Minha máquina vai até 850 pontos por minuto. É muito rápido. Quem é legal usar 850 pontos? Pessoas como a Sheilinha, que ela faz produção. Pra ela é importante porque tempo é dinheiro. Pra mim, eu sempre bordo em 350, porque eu consigo visualizar o bordado. Então, eu venho aqui e coloco sempre na menor velocidade, 350 pontos. Se você for passando pra frente, ó, ele fala sobre a tensão de linha. Sam, a minha linha branca da bobina tá subindo. Você vem aqui e põe tensão. Ela vai parar. Lembra? Regrinha do X. Se o problema tá no direito, você regula o avesso. Se o problema tá no avesso, você regula o tensor superior. A altura do calcador, se você for bordar, por exemplo, um material como couro. Você tem todos os ajustes, ó, forma de tamanho 100 milímetros, 100 polegadas. Tudo isso você faz aqui na sua tela. Tudo com toque na tela. É muito facinho. Ó, o tempo de uso da máquina, a versão. Então, eu já regulei, já fiz tudo. Vou vir aqui agora no meu pendrive. Onde tá o meu pendrive? Aqui a marquinha de pendrive. Aperta. Peraí que eu não coloquei direito. Agora coloquei. E aí, eu vou achar aqui, ó, o bordado. Personal Art. Vou definir. Eu posso aumentar o meu bordado. Eu posso mover. Eu posso espelhar. Eu posso mudar a configuração de cor. Eu posso apagar uma parte do meu bordado. Eu faço toda a edição na minha tela. Como o meu já tá prontinho e perfeito, aí aqui fala o tamanho do meu bordado. Vou colocar fim da edição. Vou colocar aqui bordar. E ele vai falar que é duas trocas de cores. Ou seja, aqui é rosa e aqui é bran... Aqui é rosa e aqui é cinza. Tá bom? Ah, Sam, mas a minha máquina parou no meio do bordado. Como eu avanço ou eu volto o bordado? Você vem aqui, ó, agulha mais menos. Você pode passar já pro passo dois aqui, ó, onde tem esses carretéis. E aí já vai bordar o dois de dois. Tá vendo que aqui mudou, ó, dois de dois? Ou você pode passar ponto a ponto, dez pontos de cada vez ou cem pontos de cada vez. e assim você adianta ou você volta o seu bordado. Eu vou colocar aqui zero de dois porque eu vou começar o meu bordado. Certo? Tá aqui, bordado pronto. Já foi ali bonitinho. Vou colocar vocês aqui porque eu preciso ter mão pra levar ali o meu bordado. Primeira coisa, vou passar a linha. Ah, linha de bobina, gente, de bordadeira, a gente usa essa linha aqui, ó, que é a linha 100. É uma linha de poliéster mais fina do que a normal. Sam, eu não tenho linha 100. Vai de linha de poliéster branca, normal, não tem problema. Essa linha, por ela ser mais fina, o avesso fica mais delicado, o que é bem legal. Tá? Você acha nesse tubão assim, ó, ou você acha em tubinhos pequenininhos? Todo bordado, o que que eu faço? A primeira coisa é ver se a minha bobina tá certinha, se tá cheia, se tá bem passada. Ó, tá vendo? Qual linha na bobina? E aí eu já deixo aqui na parte de cima uma linha cheia, que é a primeira coisa que eu faço. Vou passar aqui a minha linha conforme a explicação lá da máquina. Se você não sabe a explicação, vai lá no pontinho da interrogação. Passei. Agora eu vou colocar aqui a minha linha de cima. O primeiro bordado vai ser o bordado cinza. Pegar aqui a minha linha madeira, soltar ela. essa linha madeira ela é legal porque ela tem aqui, ó, na parte de baixo um negócio que você prende, ó, quer ver? Pra não ficar desenrolando sozinha. Ó, você vem aqui, ó, ó, e trava aqui a parte de baixo e sua linha não fica desenrolando, ela fica um tubinho perfeitinho. É bem legal. Principalmente eu que vivo perdendo linha, desenrola tudo meus tubos. Essa é a parte de cima que, ó, gente, tem um parador, ó, de bobina, de carretel. Você coloca sempre a linha desenrolando de trás pra frente, isso ensina na sua máquina. Passou de trás pra frente, agora você vai vir seguindo, um, dois, três, quatro, cinco, coloca aqui nessa parte que eu não tô enxergando, leva seis, sete, corta a linha ali atrás e aperta aqui, ó, e ele passou a linha ali de forma automática. Linha madeira você compra no site ebordados, essa linha aqui, agulha, agulha não, entretela, rasgável, tudo isso eu compro na AMS Máquinas, tá? Eles me enviam a, tudo essa parte. Vou pegar aqui, ó, o meu bastidor. Tá aqui bonitinho, tá, gente? Vou só dar uma fixada aqui e trago ele desse jeito. Essa máquina, ela tem uma trava aqui, ó, pra você travar o bastidor, pra cima aberto, pra baixo fechado, aqui, vou pegar aqui, ó, passar aqui bonitinho, escorreguei o meu bastidor até o final e travei. Pronto. Máquina, ó, tá vendo que tá vermelho? Toda máquina da Brother, se tá vermelho, não vai bordar. Pra, por quê? Se você aperta, ó, eu vou mostrar, porque é bem legal pra quem fala assim, eu tenho medo de bordado. Vamos supor que eu aperto aqui, ó, o que que ela vai falar pra mim? Use o botão do dispositivo de elevação do pé calcador para baixar o pé calcador. Então, você vai vir aqui, qual é o botão de calcador? Ó, tá vendo? Tem um desenho. Você abaixa. Abaixou, tcharam, ficou verde. Aí, o que que você vai fazer? Você vai dar play. Ali eu tô usando uma agulha 11, porque, como eu disse, eu vou bordar uma palavra. E eu não quero que essa palavra saia grosseira. Ó. E ele vai fazer o meu bordado ali bem bonitinho da palavra personal art. a Sam agora vai mexer, vai destabilizar? Não, porque a linha já não passou pra entretela, já não grudou o meu sintético na minha entretela, então agora eu não preciso ter nem as duplafas. Por isso que eu só levo tudo, esperei dar os primeiros pontos, eu já largo que já tá fixo. O meu sintético não vai se mexer. Uma coisa que eu tenho pra falar. tá vendo que aqui, na lateral, o meu sintético tá alto? Tá muito sintético? Vem aqui, ó, e vai ajudando, elevando, pra ele não bater e começar a enroscar o seu sintético. Então tem que ficar de olho. Outro detalhe, esse carro, ele anda. Se você vem aqui e coloca a mão aqui, a sua criança, o seu filho, ou você não deixa um espaço na sua mesa pra esse carro andar, ele vai travar, porque tem um obstáculo, então ele não vai mexer. E aí vai descentralizar o seu bordado também. Tudo isso é importante pra você ficar de olho. E por isso que eu gosto de trabalhar com 350 pontos por minuto. Ali na minha tela, ele fala pra mim quantos pontos tá dando, quanto tempo vai demorar pra ficar pronto, qual é a troca de linha, qual a cor da linha, ele me fala tudo o que eu posso fazer. Tá vendo? E ele vai fazer o bordado dele ali bonitinho, do jeito que ele quer fazer. Eu não preciso interferir no bordado, deixa ele trabalhar. Não tem dificuldade. Se eu tivesse com uma agulha 14, ó, tá vendo que é bem delicado a grafia? Ia fazer um buraco muito grande, não ia ficar delimitado, não ia ficar bonito, corria o risco de picotar. Por exemplo, eu quero bordar um verniz, que é um material que picota, porque ele é bastante plástico. Você tem que usar uma agulha 11, tá bom? Eu já bordei no plástico cristal com uma agulha 9. Fica bem bonito também. Aí você deixa ele ali e ele vai fazer o seu bordado. Aqui tá falando pra mim, ó, que vai gastar ainda mais 12 minutos pra fazer o meu bordado. ó, a linha vai desenrolando aqui, tá vendo, ó? Passa de trás, ela tem tudo os desenhinhos, ó, gente. O que você faz, tudo ele fala pra você, ó. Aqui, ó, um, dois, aí desce, três, sobe, chegou aqui, ó, quatro, desce, cinco, aí ali tem um seis, ó, tá vendo? Ele explica tudo. É uma máquina muito fácil, porque ela diz pra você tudo o que você tem que fazer. Então não tem que ter medo da bichinha. Você tem que fazer a sua... Coloca ali um pendrive e aí você deixa. Ah, outra coisa que me falaram, Sam, é, o pendrive, ele direto tem que formatar. Gente, pendrive é uma forma de levar o bordado pra sua máquina. não é pra você ter um pendrive armazenando tudo o que você faz. Você armazena as suas matrizes no seu computador. O pendrive você coloca só o bordado e leva, tá bom? A bordadeira, gente, a minha é a NQ 1400Z, ela esse ano mudou de nome, virou BP 1430, porque fizeram um reforço na estrutura interna pra poder bordar até couro. Então é a máquina que eu super indico. e você encontra bordadeiras, scan cut, plot, essas coisas, pendrive assim, bonitinho, linha, agulha, tudo isso lá na LN Acessórios, do Leandro LN, meu super parceiro, www.lnacessorios.com Se você quiser falar com ele aqui pelo Face, você chama ele Leandro LN ou LN Acessórios, só digitar na luta. Se você quiser máquinas domésticas ou máquinas industriais, o Cláudio da Starmac tem as melhores opções e todas as marcas disponíveis no mercado você encontra lá na Starmac e tá solto o tecido. Não, minha linda, já tá preso, ó lá, tá preso aqui por dupla face e tá preso pelo ponto. Então não vai mais mexer, é só deixar ele ali, mas está sobreposto, sintético, você não prende no bastidor, você sobrepõe, porque senão você vai marcar a lateral do seu sintético, principalmente PVC e nunca mais solta, tá? Linha Madeira você encontra no site E-Bordado. Eu acho que é o único site brasileiro que vende essa linha Madeira, tá bom? Ó, você encontra lá no site E-Bordado. E linha 100, é, entretela da Fiorella, 80, linha trilobal, eu compro lá na AMS Máquinas. Gente, é porque o mal é que às vezes a pessoa acha que é uma coisa, por exemplo, pra mim, é uma coisa tão normal fazer esse tipo de bordado que eu acho que vocês já sabem. Esse é um problema, sabe? A gente falar assim, ah, mas é muito simples, eu não vou levar algo simples, mas é algo tão fundamental na hora de você fazer que você precisa mostrar que às vezes tem alguém com dúvida e a dúvida faz com que vocês não usem a ferramenta. Então, assim, eu gosto sempre de trazer do mais bobo, de como cortar um tecido até como costurar, porque é importante. Eu não coloco nada no bastidor, sobreponho tudo, acho bem melhor, prendo com fita, alfinete, etc. Silvia, eu não prendo mais nada, nem o tricoline eu prendo no bastidor. Eu sempre coloco sobreposto. Outro detalhe, gente, material que solta tinta, como tecido índigo, sabe? O jeans bruto, ele solta tinta. Se você prender no seu bastidor, seu bastidor vai ficar toda azul e ele vai estragar o seu bastidor. Vai quebrar o bastidor? Não, mas esteticamente vai ficar feio. Vai ficar aquele bastidor todo azul por causa que soltou tinta no seu tecido. Tá bom? Então, sempre sobreponha. Tá com dúvida? Mete alfinete, por exemplo, em um tricoline. O sintético não tem como porque acaba furando, né? Mas põe uma dupla face, põe alguma coisa que você consiga só posicionar. Eu, Samila, eu só coloco a mão ali, levo, dê os primeiros pontos, eu já solto e pronto, acabou. Mas quem tem dúvida, quem acha, ah, vai pegar e vai soltar lá o negócio, coloca as dupla face, ó, fica firminho, tá vendo? Ó, fica preso. Não mexe, fica bonitinho e ele vai indo. Gente, a bordadeira foi assim, eu tinha uma doméstica já no nome 2008 e eu queria muito, 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 muito fazer personalizado porque na nossa época não tinha questão de sublimação. O que que era o personalizado há quatro anos atrás? Era o bordado e aí eu comprei a Janome 200Z que foi assim uma alegria, tipo comprar um carro quando você tem 18 anos ou comprar um carro em qualquer fase da vida, mas foi tipo isso e aí eu comecei a fazer os meus personalizados, a colocar o nome nas coisas da minha filha e foi uma alegria gigantesca e eu super indico pra vocês. Algumas pessoas falam pra mim assim, Sam, primeira bordadeira ou primeira máquina industrial? Hoje, com a experiência que eu tenho, eu falo pra você, primeiro a máquina industrial, depois a bordadeira. Por quê? Porque você vai ter um produto personalizado, mas você não vai conseguir fechar a sua peça porque a sua máquina de repente seja delicada demais. se você tem uma industrial, você vai conseguir fechar? Ok? Então aí você faz um personalizado do jeito que você quiser. Matrizes, Mimo, Dadri, todas as minhas matrizes, essa minha matriz, foi muito bom essa pergunta que eu esqueci de falar, todas são da Silvia, a Silvia, ela cria todas as minhas matrizes, eu vou colocar aqui pra vocês o contato da Silvia aqui no Face e ela que faz, eu mando pra ela a imagem, ela desenha a matriz, sai, se eu não me engano, 30 reais cada matriz, então é bem barato e ela manda muito perfeito, ó. Eu vou aproximar vocês pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Fica muito perfeitinho todas as letrinhas, ó. E é a Silvia que faz pra mim as minhas matrizes. Isso, e bordados, e bordados também faz matriz. Deixa eu cortar vocês pra cá, deixa eu ver que eu acho que eu tô com 5% de bateria. Então, eu também fiz isso, Milos, eu comprei primeiro a minha bordadeira, depois eu comprei a minha máquina industrial. Por isso que hoje, com a experiência que eu tenho, eu falo pra você, é, às vezes é ruim, porque você borda um monte de coisa e sua máquina não consegue fechar a peça. Teve uma amiga que postou, ela falou assim, gente, eu fiz um trabalho lindo, uma mala linda, e minha máquina não conseguiu fechar. Foi trabalho perdido, foi tempo perdido, foi personalização, foi linha, foi dedicação perdido. Então, primeiro, passa a peça. Conseguiu fazer a peça? Ficou perfeito? Aí você começa a personalizar aquele produto. Personalizar, você garante a fidelidade do seu cliente, você garante que ele vai vir buscar a peça, porque tem o nome do filho dele, tem o nome dele, tem o desenho que ele quer. Então, tudo isso ajuda na hora de vender, tá bom? Mas eu sempre indico que primeiro, compre a bordadeira. Deixa eu ligar vocês na tomada, porque vai cair, vocês vão cair. Pera aí. Opa! Tem mais alguma dúvida, gente, pra mim já tirar? Eu vou pegar, fica aqui olhando o bordado e eu vou, vou pegar ali um negócio. Pera aí. Uma extensão, senão vai cair a live porque vai desligar o meu celular. Fica aí de olho no bordado pra mim. pera só um minuto. deixa eu ligar vocês pra vocês não caírem. Vamos lá, estou namorando uma Jack no Leandro. Paty, você fez uma peça pra cada um do time personal? Não, eu fiz uma bolsa mochila pra cada um dos parceiros usando vários materiais. E aí, algumas dessas peças estão lá na Plásticos Ivone e na Rangel Pestana. Alguma das minhas bolsas mochila. Ó, gente, por que eu coloquei vocês virados? Porque ele vai pedir a troca de linha. Tá? E eu vou mostrar pra vocês como faz a troca de linha. Se você não quiser ficar segurando, você pode virar aqui essa parte e prender com o alfinete, tá? Por dizer, não sair errado. Este sintético é o sintético Matelassé original cetim rosa bebê. Lá na personal você tem Matelassé no verniz preto, veludo molhado preto, cetim rosa bebê, cetim azul bebê, tecido sintético jeans e, deixa eu ver, e você tem no zen de dourado e prata. Você tem sete cores. Faz um vídeo depois explicando como mexer neste painel. Já tem vídeo falando sobre bordado lá no meu canal do YouTube Lindas Lindezas by Samela Medeiros. Tá vendo que ele parou e ele ficou vermelho? Aqui na tela, tá vendo? Apareceu ali, ó, dois de dois e mostrou aqui que tem que fazer a troca da cor. Ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar porque toda máquina doméstica de bordado você tem que fazer a troca. Ela só tem uma agulha. Tem algumas máquinas que são mais parrudas que você tem duas, três, até seis cabeçotes de agulha. Então, você coloca e ela se vira sozinha. No nosso caso aqui, não. Deixa eu pegar um rosa mais rosa. Pera aí. Esse rosa não tá tão pink quanto o da Personal. Não, mas eu acho que esse aqui vai ficar mais bonito. Mais brilhante. Deixa eu ver aí. Eu acho que o rosa vai ficar mais... Ah, gente, sempre mantém a linha, ó, dentro do saco. Por quê? Linha de bordado, linha de costura, linha de algodão, linha de qualquer linha. Ela sofre, é... Ela desidrata e ela sofre alteração conforme o tempo, conforme a umidade, conforme o calor. Então, sempre deixa ela guardadinha. Se você sentir que na hora que você puxa a linha, em vez da linha partir, ela estourar, ela ficar toda peludinha, assim, sabe? Ela desfiar, digamos assim. Por que que ela faz isso? Porque ela desidratou. Ó, coloquei a minha linha, abaixei o pé calcador e vou dar play. E aí, ela vai começar. Ó. Tá vendo? Vai fazer ali o bordado total. Que é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aí tem um cursorzinho verde, ó, que mostra pra mim onde ela tá andando. O que quer dizer? Essa tesoura é pra cortar a linha. Vamos supor que a minha máquina parou, eu quero parar ela agora. Eu pauso aqui, ó. Ah, eu quero desistir desse bordado. O que que eu faço? Eu venho aqui e coloco pra cortar a linha. Ó, pra cortar a linha aqui. Se eu quero que só levante a agulha pra mim tirar esse bordado, eu venho e levanto a agulha aqui, ó. A agulha dentro, se eu apertar, ela vai subir a agulha. É pra isso que serve. Vou dar play e vou deixar ela continuar ali o trabalho dela. deixa eu virar vocês. Ali, agora ela vai fazer sozinha o trabalho dela. Então, ó, gente, a linha, ela tem lubrificação, tá? Então, você precisa duas coisas que você pode fazer pra lubrificar a linha. Você pode usar esse suporte de silicone. Esse é um suporte, ó, que ele tem duas borrachinhas, a minha daqui sumiu. Você abre aqui, ó, coloca silicone aqui dentro e ele tem esse negócio que funciona como se fosse uma tampa de torneira, ó. Quanto mais você desparafusa, mais silicone vaza lá pra dentro. Quanto mais você parafusa, menos silicone vaza. A sua linha, ó, vai entrar por este buraquinho e vai sair por esse buraquinho. Então, a linha vai passar e vai ser lubrificada. Pra quem eu indico esse tipo de reservatório? Pra quem faz quilte? Porque uma linha lubrificada ela é mais bonita, ela é mais resistente e ela não estoura com tanta facilidade. Porque ela vai estar forte ali, ela vai estar protegida, sabe? Como se fosse um biotone. E quem não tem esse reservatório, o que pode fazer? Pega a linha, linha. Pega um tubinho, não tenho nenhum tubinho de silicone, eu tinha. Pera aí que eu vou pegar. Não tenho tubo de silicone. Cadê? Pera aí. Ó. Tubinho de silicone, tá vendo? E aí o que você vai fazer? Você vai fazer um fio, ó. De cima pra baixo na sua linha. É só um fio. Não é pra sair riscando a linha. De cima pra baixo. Lubrificou? Pega um saquinho de supermercado, coloca dentro do saquinho do supermercado, fecha aquele saquinho e deixa 30 minutos. Pra quê? Esse fio ele vai penetrar em toda a sua linha. 30 minutos você coloca lá e vai usar a sua linha e ela vai estar perfeita, ela vai estar lubrificada. Se vocês repararem, na descrição da linha, ela vem escrito assim, linha, por exemplo, de poliéster lubrificada. Então, ela vem pronta. Quando você tira a linha do saco, assim, ó, o que acontece? Se aqui tá calor, interfere na linha. Se tem pouca umidade o ar, rouba a umidade da linha. Se tem muita umidade o ar, entra umidade, entra água na linha e aí apodrece a linha por conta de excesso de umidade. Você pegou a linha, você partiu a linha, ela tem que partir, tá vendo? separar. Ela não pode fazer um monte de fio. Se ela faz um monte de fio, é porque ela não está lubrificada de forma correta. Sam, mas na minha cidade não vende silicone de máquina. O que eu faço? Vai lá na papelaria, ó, louca. Vai na perfumaria. Sabe aquele silicone de passar no cabelo, nas pontas? Bem baratinho? Quatro, cinco reais? Compra. E aí você passa aquele silicone na sua linha, vai ficar perfeito também. Tá bom? E aí vai lubrificar da mesma forma, do mesmo jeito, não vai ter problema nenhum. É silicone, não importa se é o silicone que tá escrito pra máquina ou se é o silicone de cabelo. silicone é silicone. Ai, que bom, Angélica, que você gostou. Eu uso qualquer silicone, minha linda. Gosto muito de maneira que você ensina, você me não deixa adiantar. Gente, eu gosto muito de dividir o que eu sei. São cinco anos no artesanato, então tudo que eu aprendi foi na marra. Não tinha YouTube na minha época, não tinha live, não tinha nada. A gente aprendia na curiosidade, baixando o manual, traduzindo o manual, na raça e na coragem. E foi uma época bem difícil. Muitos artesanos que estão hoje aqui reclamam, falam assim, ai, todo mundo quer tudo de mão beijada, as pessoas não querem mais pesquisar. Porque na nossa época era normal pesquisar. Hoje em dia, eu sei que é mais fácil você chamar alguém no inbox, você ir lá e fazer a pergunta, ou você querer uma peça já com um passo a passo pronto. Eu sei disso. mas tenha o hábito de pesquisar, tenha o hábito de ir atrás, de correr atrás, sabe? Porque é importante, é importante para o seu crescimento. Quando você aprende a técnica, você aprende a criar, a pensar de forma criativa. Eu estava conversando ontem com a Dani sobre isso. Quando a gente começa a fazer, às vezes a gente tem que ver a foto para recriar a peça. Quando você desenvolve o pensamento técnico, você imagina a peça na sua cabeça e você imagina já como que aquela peça vai desenvolver, como que ela vai nascer. Às vezes a gente fala assim, ah, eu quero que ela faça assim, assim, na hora que você vai colocar, você fala assim, hum, não é assim. Aí você para, olha e fala assim, ah, é daquele outro jeito. E você lembra de outra técnica e você traz para o seu trabalho. Por que é importante isso? A Dani ontem estava fazendo uma peça e ela cortou a peça menor e foi uma falha. E o que aconteceu? Ela sabia fazer a peça. Então ela sabia como consertar aquele problema. Ela soube, por quê? Porque ela já tinha uma bagagem técnica. E essa bagagem a gente só consegue pesquisando, testando, treinando. Não adianta eu falar para você, olha, o silicone assim é desse jeito. Se você na sua região, se você não for lá e fazer, e testar a linha e falar assim, nossa, olha a diferença dessa linha com silicone e dessa linha sem silicone. Porque assim, repetir, papagaio repete. O ser humano tem essa capacidade de desenvolver a sua opinião, o seu gosto, do seu ponto de vista. E eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Não, eu não prendo o sintético no bastidor. Acabou ali o meu bordado. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta e ainda a gente voltar lá. Ai, espero que não seja nada grave, Rê. Minha linha sem plástico e quando vou bordar algumas vivem arrebentando. É falta de silicone, Ângela. Passa silicone no trem que vai melhorar. Vamos ver aqui como ficou o bordado e eu vou mostrar pra vocês o que é uma entretela rasgável. Ah, Sam, eu bordo com sulfite, eu bordo com TNT, eu bordo com 500 birosquetas. Eu, Samila, não indico. Eu, Samila, e eu acho que os técnicos também da máquina não vão indicar pra você, não. Por que que não indica? Ó, terminou ali o meu bordado, tá vendo? soltou a minha linha, ficou vermelho e ele tá mandando eu tirar o bastidor. Bordado finalizado, ok. Por que que eu não indico que você utilize sulfite, TNT, nada desse tipo? Porque quando a linha bate aqui, ela vai furar o seu estruturador. Se é um sulfite, se é um TNT, o que que vai acontecer? Vai levar pra dentro da sua caixa de bobina sujeira. Essa sujeira vai travar a sua caixa de bobina. ontem teve um post mostrando a caixa de bobina. Uma caixa de bobina de máquina como essa daqui é 300, 400 reais. Você não comprou uma entretela de 100 reais e vai ter que pagar 400 em uma caixa de bobina. Então, use o produto feito pra aquilo. Essa é uma entretela rasgável, ela foi feita, desenvolvida, o cara estudou 6 anos pra ser engenheiro pra desenvolver um produto que é para isso. Outro detalhe, gente, quando você fizer um bordado avesso, você tem que ter 70% de linha branca e você tem que ter 30% de linha colorida. Ou seja, tá vendo? Você tem a linha cinza, o miolo é branco, só que o contorno é cinza. Por quê? Pra garantir que nessa parte de cima você não tenha linha branca. Pra ficar um bordado limpo, um bordado bem feito. Você vai vir aqui agora, deixa eu trazer o meu tripé pra cá, colocar a minha máquina pra lá, ó, vem, cadê o parafuso? Solta o parafuso, tá vendo? Soltou o parafuso, vai abrir, tirar o seu bastidor, ó a dupla face aqui, ó, que prendeu o nosso material. que eu coloquei a dupla face nos quatro cantos, lembra? Aqui e aqui. Pronto. Dupla face tirada e agora eu vou tirar o meu bastidor. Olha como a entretela rasgável funciona, onde bateu o ponto ela picota, ó, e aí você vai tirar, ó, 100% do seu avesso. Ó. Essa minha máquina, ela não tem o corte de linha letra a letra, por isso que tá ficando esse fio, tá vendo? Esses fios, ó. A nova BP 1430 já tem a limpeza letra a letra. E aí, ó, você tira todas as, ó, tá vendo aqui o papel, ó, ele destaca porque ele serve pra isso, ó. e aqui dentro de cada letra tá estruturado, tá com a entretela, então vai garantir que esse ponto permaneça nessa largura, não vai deformar com o uso ou com o tempo ou com a atração. Aqui, ó, tá vendo que tá a linha, ó, a nova BP 1430 ela não deixa essas linhas, ela vai cortando, por exemplo, ó, do P pro E tem uma linha, do E pro R tem uma linha, tá vendo, ó, e são acabamentos que você vai ter, no meu caso, eu vou ter que vir com a tesoura e fazendo a retirada fio a fio. Se você tem a BP 1430, ela já faz isso pra você, ela já te deixa um bordado inteirinho prontinho, Oi, minha princesa. Cadê as minhas balas de ponta? Tá ali do lado. Ali onde? Aqui? É. E aí é só você vir, ó, limpando aqui com uma tesourinha de ponta pra tirar todos os excessos e ficar um nome bem bonitinho, bem certinho. Que personal arte. Tá vendo? E aí ficou, ó, certinho, deixa eu pegar uma régua aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? 10 centímetros da parte de cima, 10 centímetros da parte de baixo. Ele está um bordado centralizado. Aqui a lateral tá com 8 centímetros, aqui a lateral tá com 8 centímetros. Por quê? Porque eu utilizei a centralização aqui conforme as minhas fitas, não tem marca aqui, ó, do meu bastidor. Tá vendo? Tá perfeito o seu material, você já pode criar com ele. Então, é bem tranquilo bordar. Ah, então, amém, Dalma, que ele abençoe a todas nós com muita saúde, com muita criatividade. Vamos falar agora de formas de fechar a sua máquina, tá, gente? terminei o meu bordado, que é uma coisa que ninguém faz e pode prejudicar e estragar a sua máquina. Terminou o seu bordado, tira a sua linha por precaução da linha, pega o seu saquinho, coloca ele ali dentro, bonitinho, ó, linha protegida, ok. Você vai vir aqui, ó, sai, coloca pra sair do bordado, ó, vai apertando até ele chegar, ok, para cancelar a seleção de desenho atual, ok. E aí, você vai virar aqui, nesse cantinho, ó, neste cantinho aqui, ó, sempre pressionar para remover a unidade. Eu desligo a máquina, primeiro faço isso, ali vai andar, ó, ok. Ele andou, ali o carro ficou assim. Agora que eu venho, desligo a minha máquina, tiro o meu pendrive, fecho aqui, e carrego. Se você for carregar, por exemplo, lá eu vou levar para a casa da minha amiga, o que você vai fazer, ó, aqui na lateral, você vai enfiar a mão, tem um botão, você puxa o botão, ele vai soltar dali, puxa o botão e tira o seu carro. Você sempre vai levar o carro separado da máquina, você não leva junto, para você não estragar a centralização do seu carro. Ó, é aqui que é o botão, tá vendo, ali o botão onde eu apertei, ó. Chegou no lugar, o que você vai fazer? Coloca em uma, sempre, gente, plano, tá? Não é para colocar na ladeira, não é para colocar em uma mesa toda torta, superfície plana, você coloca ali o seu carro, ó, e desliza de forma delicada, e ele vai grudar aqui, tem um sensor que vai entrar ali para fazer a comunicação. Coloca e travou, e aí o seu carro está pronto para ser. quer carregar, solta o carro, pega a alça e leva a sua máquina, tá bom? Vem aqui, ó, tira o fio também, tá? Ah, bordadeira, escancante, qualquer máquina, gente, doméstica, por favor, use estabilizador, porque às vezes a tensão do local não é uma tensão contínua, ou começou a chover, começou a fazer alguma coisa, o estabilizador, você compra em qualquer material de construção, ele custa mais ou menos 50, 60 reais, só que se a sua luz, por exemplo, tem uma variação muito grande, você não perde a questão da memória da máquina, principalmente máquinas eletrônicas, precisa ter estabilizador, não dá para você enfiar na tomada, ah, eu não tenho, começou a chover, de preferência, tira da tomada, por exemplo, agora eu desliguei minha máquina, eu não vou deixá-la ligada, eu vou tirar e pronto, 30 minutos, é, na linha 60 também, em qualquer linha, gente, qualquer linha, algodão, poliéster, trilobal, nylon 60, nylon 40, linha de silicone, linha invisível, qualquer linha, sofre a ação do tempo, da umidade, do calor, de tudo isso, projeto do Mickey, da bolsa das mini-minis, é com a Patrícia Bueno, é incrível, a gente vai lá, tanto para bordado, quanto para zigue-zague, essa é uma bordadeira, ela só faz bordado, eu não indico que você compre máquinas, que bordam, e que costura, primeiro ponto, porque você vai ter uma área pequena, de bordado, normalmente de 10 por 10, segundo ponto, que quem faz tudo, não faz nada, é igual o pato, o pato ele anda, ele nada, e ele voa, só que ele não faz nada, bem feito, ele não anda, perfeitamente, ele não nada, perfeitamente, e ele não voa, perfeitamente, então, quer uma coisa, para fazer aquela coisa, compra, específico, quer fazer bordado, compra uma bordadeira, quer fazer peças mais grossas, compra uma máquina industrial, quer cortar, compra uma plotter de recorte, não tenta colocar 300 coisas, no mesmo, que dá problema, então, as pessoas não ensinam a desligar, não é o que é o problema, toda a linha, não é só a linha de bordar, toda, 100% das linhas, você precisa deixar ela, se você ligar para o fabricante, ele vai falar, armazene em saco plástico, longe da luz, longe da umidade, tá bom, esses, é muito lindo ver esses expositores, cheio de linha, porém, ele vai sofrer ação do tempo, para que você tenha um expositor, desse jeito, ou você está sempre hidratando, a sua linha, ou você usa um reservatório de silicone, para ir hidratando a linha, conforme o seu uso, e o reservatório, gente, você coloca ele no caminho da linha, tá, por exemplo, a linha está passando aqui, aí eu vou pedir para a linha passar aqui, para daqui voltar para lá, não, se a linha está passando aqui, eu vou pôr ele no meio, e a linha vai continuar passando aqui, por quê? Para não alterar a tensão da sua máquina, ou essa minha bordadeira da rifa chegou, sou com medo de ligar, ai Adriele, como medo, fia, vamos ligar essa bordadeira e fazer, gente, uma coisa que eu falei para vocês, e parece que vocês não estão entendendo, vamos aproveitar que vocês estão aqui, de bom humor, criando comigo, cadê o vídeo de vocês, cadê o queridinho da Personal Art, gente, a promoção foi estendida até o dia 20, só até o dia 20, grave o seu vídeo, vocês não querem ganhar 150 reais de vale compra? Vai gente, vamos lá, grava, seja criativo, sabe, não tem vergonha, faz teatro de sombra, põe filho para fazer, saco de papel na cabeça, ursinho, está valendo, o que for, se eu não tenho tecido, não tem problema, grava com a peça, não tem problema, se eu não tenho 490 tecidos, é um queridinho, não precisa ser os 490, grava com o que você tem, e posta no seu perfil, em modo público, com a hashtag, queridinho, personal, arte, queridinho, personal, arte, tá bom? E aí a gente consegue achar vocês, marca 3 amiguinhas, e de preferência, marca alguns dos parceiros, para a gente ir lá ver, se tiver algum problema, a gente consegue ajudar vocês, colocando uma hashtag certa, porque se a hashtag estiver errada, não dá certo, a gente não consegue pesquisar, oi, amor, onde compra esse reservatório? este reservatório, eu comprei, no, esqueci o nome, Armarinhos 25, acho que foi Armarinhos 25, esse reservatório, tá? Eu vou colocar o link aqui, para vocês depois, ai, que bom que você gostou, Rose, Overlock vem com esse, vem, a maioria das Overlocks, vem com reservatório já, por quê? Porque o Overlock, trabalha em alta velocidade, e a alta velocidade, fragiliza a linha, porque aquece, tudo que você faz muito rápido, a gente não fica quente, a linha é a mesma coisa, então você precisa lubrificar, por exemplo, se você fica fazendo assim, uma mão contra a outra, você não vai aquecer a sua palma, coloca aqui um silicone, e esfrega, ela não vai aquecer, porque ela tem um lubrificante ali, por isso que máquinas, tem que estar lubrificadas, por isso que linha, tem que estar lubrificada, por tudo isso, para não sobreaquecer, se sobreaqueceu, vai ressecar, vai estourar. Ai, que bom, Ju, tem muitos queridinhos, tem aí uma queridinha espreitando, quem meu amor? Ele já vem com silicone adril, o meu, eu comprei o reservatório, e veio com um tubinho de silicone junto. Nas agulhas, é normal aquecer? Sofia, não é normal aquecer, mas pode acontecer de aquecer, se o seu ambiente, não for um ambiente refrigerado, porque a agulha, ela está do lado de fora, ela não recebe lubrificação, então ela é um ferro, e ela fica à mercê do calor do ambiente, se você está trabalhando em um lugar quente, é um metal, ele vai aquecer, principalmente se você estiver fazendo fricção, ah, está aquecendo muito, o que eu indico? Lubrifica a sua agulha, passa só um silicone, alguma coisa, não para sujar a sua agulha, mas só para dar uma ajuda, para ela perfurar melhor, o seu material. Então, gente, quer bordadeira, quer plotter, chama o Leandro, da LN Acessórios, www.lnacessorios.com, quer máquina industrial, quer máquina doméstica, e quer balancinho, chama o Claudio, www.zipermac.com.br, e todos esses tecidos lindos, todas as minhas ferramentas incríveis, tudo isso, todas as minhas colas, a dupla face, tudo isso você encontra na Personal Art, www.personalarte.com.br, na Personal Art, você tem cupom de desconto, você coloca tudo em minúsculo, lindas lindezas, você tem 5% de desconto, tá bom? E aí você consegue, esse tecido, algumas pessoas perguntando, é o tecido sintético, chamado Matelacê Original, é um tecido sintético 08, chamado cetim, cetim rosa bebê, ele já vem com uma espuma 05, com um TNT 040, e com o quilte feito, com linhas nylon 60, um quilte perfeito, tá pra adronagem perfeitinha, tá vendo? E já vem assim, incrível e perfeito, adianta muito o trabalho, lembrando que tempo, que tempo é dinheiro. Esse cetim, gente, é muito lindo, a Dani fez ontem uma bolsa com este cetim, colocou um monte de spikes, um monte de strass, sabe? Ficou a coisa mais linda, você acha, então, o verniz preto, o veludo molhado preto, o sintético jeans, o cetim rosa bebê, o cetim azul bebê, você acha dourado e prata, no end também, com Matelacê. Eu fico super feliz que vocês estejam comigo, gente, então, começamos às 11, né, eu não consigo falar pouco, gente, tá vendo? Só pra fazer uma explicação, já tem quase duas horas de live. Agradeço muito a presença de todas, convido a todas a estarem comigo, às 14 horas, agora, daqui a pouquinho, só vou almoçar e volto pra gente fazer o ateliê de rodinha, que é essa peça linda, tá vendo? Vou ensinar como faz os espelhos, como faz o canal, como coloca a alça, desta forma aqui, ó, como coloca todos os compartimentos, ensinar a fazer um tassel usando essa ferragem, que é pra chaveiro, que fica bem bonita, o bordado a gente já fez, tá? E provavelmente eu vou gravar como colocar no carrinho depois, porque não vai dar tempo, senão vai ficar uma live muito grande. Como vocês sabem, eu tenho problema com enxaqueca, se eu fico muito tempo, eu começo a ter enxaqueca e eu não enxergo o que vocês estão escrevendo, mas eu vou tentar ao máximo começar e terminar o ateliê de rodinha hoje, às 14 horas. Se eu não conseguir, eu passo até onde eu conseguir e depois eu coloco o gravado fazendo a finalização, mas de forma assim, bem clara, eu quero começar e terminar. Onde prende esse reservatório? Na parte de baixo, ele tem um imã e prende em qualquer máquina. deixa eu... É porque eu tô com o carregador, deixa eu trazer vocês. Ó. Vem aqui, abaixa, filho. Por exemplo, a passagem da minha linha, vocês estão vendo que a linha tá passando aqui? Eu abro ele, ó, coloco aqui a minha linha, passo de um lado pro outro e ele gruda aqui, ó. E aí ele fica aí na passagem da minha linha, garantindo que vai ficar tudo lubrificado, tudo bonitinho. então os recados eram esses, gente, a LN Acessórios estendeu o dia do consumidor, né, os kits que o Leandro montou com super desconto, com valores incríveis, então se você quer a bordadeira, se você quer o kit, se você quer promoção e valor interessantíssimos, chame o Leandro e garanta a sua bordadeira. A Personal tem os valores e envio por transportadora, o melhor valor, a melhor qualidade de produtos, vá lá no site da Personal e garanta o seu, grava o queridinho, eu vou vir todo dia, gente, falar com vocês pra gravar esse queridinho, porque eu tô já ficando chateada, 150 reais, gente, de vale compra, até minha filha já gravou, porque eu quero ganhar meus 150 reais, né, tem tanta coisa linda, 150 reais vai ajudar muito. Como sigo não... Ah, então, no meu Facebook eu não consigo adicionar, você pode me adicionar lá no meu grupo Lindas Lindezas, é um grupo fechado, porém é gratuito, é só pedir rapidinho eu adiciono você e você acompanha todas as minhas postagens, ou então lá no meu canal do YouTube, Lindas Lindezas By Samela Medeiros. Tudo que eu faço no Face, eu baixo o vídeo e coloco lá de forma total e na íntegra, porque de repente eu tiro uma pergunta, uma dúvida, uma conversa e seja a sua dúvida. Então eu sempre coloco de forma integral. Isso! No Armarinhos 25, eu vou pegar o link e eu vou postar aqui pra vocês, tá bom? Tanto aqui no meu perfil Samela Medeiros, quanto lá no grupo Lindas Lindezas. Tá bom, minha gente? Vou postar também o link da Silvia, que é a minha programadora, que é quem faz as matrizes dos meus bordados, ó. Tá vendo aqui a matriz do meu bordado? Foi ela que desenhou tudo desenhadinho à mão, perfeito, desenvolvido pra esse produto, pra esse material. Tricoline, gente, eu indico que você use três camadas de entretela rasgável. Materiais, assim, que já são estruturados, uma camada só, tá? Eu só coloco uma camada pra quê? Pra grudar o sintético na parte de baixo. Eu coloco duas, três camadas pra dar estrutura no ponto. Às vezes o material, ele é muito mole, ele deforma, ele é um sintético como o PVC, ele deforma, a máquina vai arrastar. Então você colocando duas, três camadas de entretela, garante que o seu ponto fique perfeito, que o seu material não arraste. Então é por isso que a gente adiciona camadas, tá bom? Vai fazer um bordado muito, que um bordado que não seja tão delicado, que não tenha grafia e um material muito grosso como montana, soft color, peruja, vai pra uma agulha 14. Se o bordado não tiver grafia. Se tiver grafia, você coloca a agulha 11, diminui a velocidade da sua máquina e acompanha aquilo ali. Deu ruim? Dá pause, conserta o que tiver que consertar e continua. mas acompanhe. Sempre deixa a bordadeira escancante com área de trabalho livre, porque a máquina ela se move, move o carro de forma independente, pra você não bater em lugar nenhum. Tá? Quer balancinho, cardenas número 100, colorido, pra deixar sua telelínica? Vai lá na Starmac, Cláudio Gaivota. Ai, obrigado, é feliz que vocês tenham gostado de lindas. Eu vou almoçar pra daqui a pouco às 14 horas eu tô de volta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Mua! 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 Obrigado.